Então estamos retornando, o programa é um pequeno corte, mas isso é o programa ao vivo, não é? Hoje estamos voltando ao vivo aqui do nosso programa e como eu dizia para vocês, segunda, terças, quartas, quintas e sextas-feiras. A gente trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês participam do programa mandando perguntas através do telefone 3230 1530, do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. Pode mandar também através do nosso WhatsApp, que é 984516352, o WhatsApp do programa Consumidor em Pauta é 984516352. Ou então pode usar a página do nosso Facebook, que é a página Consumidor em Pauta. Pode perguntar através da página que a gente estará respondendo. É sempre importante que vocês pensem o seguinte, quando querem fazer perguntas sobre direito do consumidor, como hoje, por exemplo, é na segunda-feira e na quarta-feira. Na terça-feira a gente trata de direito do trabalho. Na quinta-feira direito de família e na sexta-feira direito previdenciário. Então as perguntas vocês mandem já para e sabem que as respostas serão dadas nesses dias. Está bem assim? Então que bom. Hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer de receber aqui, para tratar de direito do consumidor, o presidente do Fórum de Defesa do Consumidor, que é o doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Tudo bem? Boa noite, Machado Vírio. Boa noite a todos. Primeiro programa ao vivo. Desejando, eu acho que a expectativa de todo brasileiro e brasileira, um ano que seja melhor que 2017, que tenham consciência na votação. E também agradecer à equipe da TVE pela logística. Hoje estamos estreando aí com um suquinho de uvo maravilhoso. Então, estamos felizes, né? Acho que baterias recarregadas, entusiasmo, persistência, confiança, respeito, tratamento digno em qualquer relação, seja de consumo ou interpessoal. E acreditar que eu acho que o Brasil um dia tem que dar certo. Vai dar. Nós, tendo esperança, vai dar. Já coloquei até os óculos aqui, que é para poder começar a fazer as perguntas ao doutor Santini. Elas são muitas, elas chegam através desses números de telefones e endereços que eu dei para vocês e nós vamos respondendo na medida do possível e por ordem de chegada. Está bem? Como, por exemplo, a primeira pergunta de hoje é do telespectador Paulo Roberto. Ele mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele gostaria de saber o que deve fazer, pois ele comprou um rádio para o carro dele, mandou instalar com quatro alto-falantes novos e o som ficou péssimo. Ele quer saber se ele deve reclamar na loja onde ele comprou o rádio e os alto-falantes ou então lá onde ele mandou instalar o rádio. Bom, Paulo Roberto aqui de Porto Alegre, tu tem nessa relação de consumo dois atores, aí agentes econômicos, né, que um prestou serviço e o outro vendeu o produto, o primeiro vendeu o produto. Provavelmente o Paulo Roberto, ao comprar o rádio para o automóvel, na loja, foi testado. Ninguém compra hoje um eletroeletrônico sem testar. Então, acredito que da loja saiu funcionando. Há uma indicação que na instalação o som, a qualidade do som não ficou perfeita. Então, o primeiro procedimento, Paulo Roberto mandou instalar, tu tem a ordem de serviço? Se não tem a ordem de serviço, tu tem a nota fiscal desse pagamento da instalação? Então, esses dois documentos são importantes, principalmente o segundo, nota fiscal ou cupom fiscal. volta ao instalador e manda fazer a revisão, sem custo nenhum. Agora, para acusar o primeiro agente econômico, que foi a loja, só se ele não testou. E aí fica vulnerável, Paulo Roberto, porque se ele não testou foi um descuido que ele teve. Mas, em princípio, normalmente é na instalação. Então, volta lá. E se for constatado, nenhuma dessas hipóteses ele não tem sucesso, ele pode mandar a um perito, um especialista em rádio, para verificar se é a instalação ou se é o próprio produto, o defeito do rádio. Aí sim. Aí ele pode agir, inclusive, o fabricante do rádio, se for o defeito ou vício no rádio. Pode ser, depende dos alto-falantes também, tu sabe? Não, pode ser também, pode ser. E aí é o seguinte, é, e a primeira coisa é onde ele instalou. Vai lá e fala com o gerente, não fala com o instalador, fala com o gerente. É uma boa conversa, eu acho que o cara faz uma revisão e ele mesmo pode constatar, olha, Paulo Roberto, o defeito ou vício não está na instalação, está no rádio. Bom, aí o cara emite um laudo e ele vai para cima da loja e do fabricante do rádio. A dona Tereza mora na cidade de Eldorado, aqui bem do ladinho de Porto Alegre, logo depois da ponte. Ela se que foi passar alguns dias na praia e na frioei parou na lanchonete que fica junto ao pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Fui mal atendida, os preços são muito altos e quando reclamei fui grosseiramente tratada pelo gerente, posso fazer alguma outra reclamação? Já que ela reclamou para o gerente, ela quer saber se pode reclamar para mais alguém. E ela quer saber a quem ela deve se dirigir, se é o estabelecimento, se aquilo é uma concessão da proeito. Isso, exatamente. Dona Tereza, lamentavelmente nós estamos sob esse risco de encontrar pessoas mal educadas, grosseiras, apesar que a gente está pagando para ser tratado dignamente e respeitosamente. Quanto aos preços, dona Tereza, aí de Eldorado do Sul, eles são livres. Então, hoje é muito difícil hoje tu enquadrar que há uma cobrança abusiva, acima de uma normalidade de preço que seria justo. Isso é muito difícil. Então, a ideia e a recomendação é sempre fazer pesquisa de mercado. Nesse caso, eu recomendaria ainda, liga para a concessionária aí de Eldorado do Sul, vê se ela tem uma vinculação e tem uma autorização para explorar esse ponto de atendimento aí de lanches e bebidas, etc. Aí sim, se tiver uma vinculação, faz uma denúncia por escrita à concessionária. Por outro lado, eu diria, eu faria o seguinte, denunciar no PROCON vai dizer que é uma palavra contra a outra. Eu faria uma coisa mais inteligente, denunciaria essa lanchonete para a vigilância sanitária de Eldorado do Sul, para ver se ela está inconforme... Essa lanchonete, ela fica situada, doutor Santini, ali perto de Santo Antônio da Patrulha. Ah, Santo Antônio da Patrulha. A dona Tereza que é Eldorado, isso. Então, desculpe, eu fiz a confusão. Então, em Santo Antônio da Patrulha, ela pode denunciar na vigilância sanitária para verificar se ela está tudo regular, quanto à higiene e etc. Porque é uma forma indireta da gente enquadrar as pessoas mal educadas e grosseiras. Então, dona Tereza aí de Eldorado do Sul, e aí aproveito aí Eldorado, mandar um abraço para o Tomás, para a Thaís e o Fábio Mocelin, que são assíduos espectadores desse programa. Que bom. O senhor Cláudio mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que é assinante de uma operadora de TV por satélite. Inclusive, ele dá o nome da operadora que a gente vai omitir por uma norma do programa. E tenho três pontos de recepção em casa. Na semana passada, me ligaram da operadora, informando que, por eu ser um cliente especial, teria acesso gratuito a um canal de filmes durante algum tempo. Só que, até agora, tal canal só é acessível em um dos pontos da minha casa. Ele quer saber a quem ele deve reclamar. Cláudio, de Porto Alegre. Bom, primeiro, ele recebeu uma oferta sem custo. Eu tenho por hábito dizer o seguinte, mesmo que é uma oferta sem custo, eles fazem isso via telemarketing. Pede para isso fazer o registro e coisa, porque pode depois vir alguma cobrança. Então, manda por e-mail, etc., ou ratifica isso por e-mail. Então, é importante. Se ele tem três pontos, e aqui um esclarecimento, quem tem uma assinatura de TV, de qualquer operadora dessas, a gente paga a mensalidade pelo serviço. Quando a gente quer um ponto extra, e o Cláudio deve ter feito, a gente paga os instrumentos de instalação, o equipamento complementar só. Não paga uma mensalidade complementar, é uma só. Isso já está pacificado. Então, Cláudio, se a operadora não te deu o retorno, você pode denunciar no PROCON, de Porto Alegre, e pode denunciar na Anatel, que é a agência reguladora de todos os serviços de telecomunicações. Mas primeiro fala, eu conheço. Eu vou falar com a operadora. É, com a operadora, fala com o gerente. Você não manda um e-mail para mim, que eu falo com o gerente, mas manda os dados CPF de quem assinou, endereço onde está localizado, e relata essa pergunta para mim no aasantini.rgs.gov.br. Bota assunto operadora e pode citar o nome. aasantini.rgs.gov.br. Isso, está bem? Eu me dou muito bem com essa operadora. A dona Maria Helena mora na cidade de Sapucaia do Sul, terra do Aú e da Tânia, da Giziane e da Giovana, são meus vizinhos lá da praia. A dona Maria Helena diz que tem um plano de saúde faz 15 anos. Agora ela completou 60 anos. E gostaria de saber se não terei mais aumentos na mensalidade ou eles poderão cobrar reajuste no aniversário do plano. Dona Maria Helena de Sapucaia, o plano de saúde, quem regula a Agência Nacional de Saúde, a ANS, é uma agência reguladora a nível nacional, e aí a senhora tem um contrato, o contrato também tem uma cláusula que estabelece reajuste. Tem dois tipos de reajuste. O por aniversário do contrato e o reajuste por faixa etária. Ela que, a Maria Helena, que deve estar nos 60 anos, deve ser o último reajuste por faixa etária. Aí não tem o reajuste do aniversário. Mas a partir daí, a atualização da mensalidade é feita. Não vai ter mais aquele exame por faixa etária. Então, hoje eu não tenho, lamentavelmente, Maria Helena, não tenho o telefone da ANS, mas se você ligar amanhã para o 3288-8812-8803, eu faço o contato, inclusive, com a ANS e dou o retorno para ela de uma forma pontual. Mas, em tese, tem dois tipos de aumento. Está certo. Só viu que suco bom que estamos oferecendo aqui, doutor Sintino. Muito bom, muito bom. Um suco maravilhoso, sem açúcar. É. É uma concessão, uma especialidade que a TVE está nos oferecendo aqui para os participantes do programa Consumidor em Pauta. Muito obrigado. O José Cláudio mora na cidade de Esteio, que é bem pertinho ali de Sapucaia. Ele contratou um pedreiro para erguer um muro no terreno dele. Comprei o material e acertei o preço da mão de obra com ele. O muro ficou pronto faz 30 dias, só que começou a rachar. Ele disse que não tem responsabilidade, já que o terreno cedeu. E o José Cláudio quer saber se o pedreiro está com a razão. Não procede, José Cláudio. O pedreiro está querendo tirar a sua responsabilidade por sua conta. José Cláudio, primeira coisa em construção, obra, etc., contrato. Antes de contratar, fazer o contrato. Se não tem contrato, pode ter lá feito uma folhinha, o tipo de mão de obra, e o valor e as condições de pagamento. Isso também serve como prova documental. Então, você não tem contrato, mas você tem o recibo, alguma coisa. Não se paga e não se faz obra sem contrato e sem nota fiscal e recibo. Mas digamos que o pedreiro não tem pessoa jurídica, ele é uma pessoa física, ele tem responsabilidade, sim, pela obra por cinco anos. E não tem que argumentar que cedeu o terreno. Ele deveria fazer uma base de sustentação para que não haja nenhuma movimentação a partir daí. Aí, se é pessoa jurídica, o pedreiro, ele pode denunciar no PROCON. Primeiro, buscar a conciliação e dizer para ele, claramente, que ele vai denunciar no PROCON e, se não tiver solução, ele vai para o Poder Judiciário. Se é pessoa física, vai direto para o Poder Judiciário. Porque é um conflito entre uma pessoa física e outra pessoa física que o contratou. Eu, desculpe, mas eu não entendi o que me perguntaram aqui no ponto. Ele, ah, então, por favor, pode providenciar eles. Tem o telefone da ANS, vamos colocar na tela, está ali, ó, ali, ó. 0800, tá? Tem o telefone da ANS. Muito bom. Que quem precisar pode procurar, tá bom? Que a pessoa lá, a Maria Helena lá... Exatamente. Muito obrigado pelo telefone da ANS. A dona Marta, que mora aqui em Porto Alegre, ela comprou uma geladeira nova para a casa dela, na praia, em Atlântida Sul. A loja onde ela comprou fica entramando aí. Incluiu o preço do frete na compra. Até aí, tudo bem. Fizeram, a geladeira custa tanto e o frete custa tanto. Mais o frete. Mas, quando eu recebi a geladeira, verifiquei que tinha um dos pés quebrados. O transportador disse que não tinha responsabilidade e deixou a geladeira estragada na minha casa. Fui até a loja e o gerente disse que o estrago aconteceu durante o transporte e não quer trocar o produto. Aí, a dona Marta está com um problema. Ela não sabe se a culpa é do transportador ou é da loja. Ela quer saber a quem que ela deve recorrer. Primeiro, a dona Marta não tem que ficar com uma geladeira com três pés. Tem que ter quatro, senão desequilíbrio. Senão, a geladeira fica assim. E outra, interessante, a loja pode cobrar o frete, desde que fala antecipadamente. Depois, não. Olha, a geladeira custa mil, mas tem o frete de 50 ou de 80. Bom, quem é que está contratando o fretista? É a loja. Então, aí são responsabilidades solidárias. A pergunta, e espero que seja positiva, é que a Marta não tenha assinado o recebimento da geladeira. Parece que ele deixou lá. Então, nenhum produto que a gente recebe, quando compra por internet ou compra na loja, eles vão entregar no domicílio, não assinam o recebimento sem conferir o produto. Pelo que a dona Marta relata, dá para concluir que ela não recebeu, ele deixou. Bom, se ele deixou, vai em cima da loja, não gasta tempo. E diz para o logista que, olha, a responsabilidade do frete é de vocês, eu paguei, vocês que indicaram o fretista. E agora, vocês resolvem, eu quero trocar. E essa troca não tem custo nenhum. E senão, a dona Marta leva ela em Atlântida Sul, o município que ela pertence, leva para o juizado direto, juizado especial. Inclusive, pede dano moral. E a despesa de levar a geladeira para Tramandaí? Não, não, agora não. Tudo por conta da loja? Tudo por conta da loja. E ainda mais se a loja tem lá um fretista, um cara que faz frete lá cadastrado na loja, aí é a responsabilidade solidária. Esses dias eu comprei uma mesa para a minha casa da praia lá também, uma mesa dessas de churrasco. E quando o pessoal me entregou, me entregou junto um cartão. Olha, esse aqui é o cartão do montador, se você precisar, o senhor chama. Aí eu fui olhar a mesa, era só apertar quatro parafusas, isso e eu ia pronto. Se eu chamo o montador, ele ia me cobrar de 100 reais. É, essas coisas são interessantes. Essas coisas acontecem. Bom, eu quero mandar aproveitar, pedir licença, doutor Santino, para mandar um abraço para o Marcelo, que é o nosso novo produtor a partir de hoje aqui no programa. Tá bom, Marcelo? Seja bem-vindo, vamos trabalhar juntos aqui. Bem-vindo, Marcelo. E vamos trabalhar bastante. A dona Andréia mora em São Leopoldo. Ela disse que ganhou um par de chinelo de uma amiga no Natal. Ela mora em São Paulo, amiga dela. O chinelo ficou grande demais e fui até a loja para trocar. Aí aquele velho assunto, né? Mas o vendedor me disse que só mediante a apresentação da nota de compras. Falei com a minha amiga e ela me disse que não tem mais a nota. Ela quer saber o que ela pode fazer, doutor Santino. Andréia, lamentavelmente, tem algumas pessoas que não gostam de consumidor. E esse vendedor, por exemplo, não gosta. Porque tenho certeza absoluta que esse vendedor conhece que aquele produto saiu daquela loja. Da loja na qual ele trabalha. Então, perder um cupom fiscal, uma nota fiscal é o risco que a gente tem. Mas tem uma segunda via. Então, duas recomendações. Volta, fala com a sua amiga, pergunte o dia que ela comprou. Que aí facilita localizar a segunda via da nota fiscal. E aí volta e fala com o gerente. Fala com o gerente. Aí, se ele não quiser trocar, bom, aí a exigência da nota fiscal está correta. Não tem nenhum mal nisso. Mas se tu identifica aquele produto que saiu da tua loja e sabe que saiu com a nota fiscal e ela falou a verdade que a amiga perdeu a nota fiscal, qual é o problema de trocar? A boa vontade, às vezes, é mais forte que a lei, né? E quando em presente, Natal, Ano Novo, Páscoa e Aniversário, não há uma base legal, mas há usos e costumes que quem recebe o presente não recebe a nota fiscal. Então, ele volta, ele sabe qual é a loja, vai lá e o cara troca na hora. Como é que vai dar um presente de Natal com a nota fiscal juntos? Não tem graça. O Papai Noel não fornece nota. Quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente dá uma passagem só de ir para o Paraguai. Nada contra o Paraguai, né? A próxima pergunta é do Jonatas, que mora aqui em Porto Alegre. Ele comprou uma bolsa de couro através de um site na internet. Fiz o pagamento via cartão de crédito, que já me descontou. Mas até agora a bolsa não chegou. Tenho como reclamar, a compra foi feita em dezembro. É, Jonatas, esse é o risco da gente comprar fora do estabelecimento comercial, em site, etc. Aquelas velhas recomendações, quando a gente não tem tradição com esse site ou com qualquer site que tem aí, pesquisa, vê se tem endereço fixo, vê se não tem denúncias em órgãos de defesa do consumidor, Ministério de Justiça, enfim. Mas ele pode, é uma coisa difícil, né? Ele pode denunciar, se ele não localizar o endereço físico desse site e coisa, ele vai denunciar na Polícia Civil e na Polícia Federal. São casos pequenos, né? Mas pode ter uma reincidência de reclamações e aí a polícia, ela investiga esse site. E pode ter aí uma ação, né? De busca e reparo dos prejuízos que estão causando. Ou, essencialmente, de cancelamento desse site. Mas não é uma situação fácil aí, Jonas. O cuidado que a gente tem é, e sofre esse tipo de risco e de prejuízo. E a tendência é a gente aumentar as compras por site. Até porque o custo é menor, é mais prático e o único vulnerável é o consumidor. E depois tem o seguinte, doutor Sinti, o senhor estava falando em valores aqui. A pessoa que comprou uma bolsa, perdeu 50 reais, mas aquele site vendeu a mesma bolsa para 200 pessoas? Ou 5 mil. Ou 5 mil pessoas. E, normalmente, a pegadinha, e isso é importante, oferta vantajosa sai correndo. Não existe almoço de graça. Então, é o seguinte, em site, quando o preço é muito atrativo, cheira a golpe. Então, pesquise. Doutor Sinti, se o senhor me responder em um minuto, eu vou lhe agradecer. O Renato, de distância velha, tem uma casa na praia e paga normalmente, durante todo o ano, consumo de luz e a taxa de iluminação pública. Acontece que três postes estão sem iluminação desde novembro na minha rua. Já reclamei na CEI e na sua prefeitura, mas até agora a minha rua segue totalmente escuro. O que é o processo? Exato. Liga para mim. Amanhã, lá na Gérgios, nós que fiscalizamos a energia elétrica. Está certo. E relata isso aí. Liga para mim. 32-88-8812-8803. A partir das oito e meia, eu já estou lá. E aí, eu faço a reclamação junto à Companhia de Energia Elétrica, porque se não tem iluminação pública, ele está pagando taxa. Então, não justifico. Então, está. Doutor Santinho, tive o prazer muito grande em tê-lo aqui comigo no programa e renovo o convite para que volte sempre na segunda-feira. Com certeza, com certeza. O nosso dia de encontro aqui no programa. Desejamos a todos vida longa, em muito programa. Isso. 2018 vai ser um ano bem melhor, com certeza. A todos vocês, muito obrigado. Lembrando que amanhã, terça-feira, eu estarei de volta às seis e meia para tratar de direito do trabalho. Comigo estarão o doutor Paulo Dias e o doutor Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado.